Música Mais de 85% das prisões injustas por reconhecimento fotográfico acabam se convertendo em prisões preventivas com duração média de 9 meses e 83% desses presos são negros, segundo o levantamento da Defensoria Pública. A informação foi divulgada pela presidente da Comissão de Direitos Humanos na audiência desta sexta-feira na Alerje. O grupo se reuniu com vítimas e instituições da área e representantes da sociedade civil para discutir os casos de prisões equivocadas a partir do reconhecimento fotográfico. Segundo a deputada, essas situações não são erros ao acaso e a comissão vai atuar para aprovar projetos estaduais que garantam os processos adequados a todos, além de encaminhar o relatório de trabalho ao Conselho Nacional de Justiça. Todo material levantado aqui nessa audiência pública será encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça que hoje tem um grupo de trabalho debatendo o tema do reconhecimento fotográfico, bem como o Congresso Nacional. Mas aqui na casa há também projetos tramitando que tentam regulamentar de alguma forma o uso do livro, porque afinal hoje ele não é proibido por lei, mas também não há ali a normativa exata do uso irrestrito desse livro. Então aqui há também matérias e a audiência pública está debatendo esses projetos de lei e a gente vai buscar via a Comissão de Direitos Humanos tanto a crescer a esses projetos ou a necessidade de criação de outros para complementar. Afinal, o reconhecimento fotográfico é uma forma que tem mantido prisões preventivas ilegais de cerca de nove meses no nosso país. Preso injustamente por quase um ano, o produtor cultural Ângelo Gustavo de Oliveira destacou a fragilidade do sistema de justiça no seu caso ao condená-lo com base apenas no reconhecimento fotográfico a partir de fotos em rede social. Para ele, é fundamental retirar o caráter racista do sistema prisional no Brasil e garantir um processo em que os verdadeiros criminosos sejam presos. A palavra da vítima tem um peso muito estranho e surreal. Uma foto que nem nos autos se encontrava. Nos autos está através de uma curtida de Facebook. Dói, é triste um pouco a gente lembrar disso tudo. Como a excelentíssima desembargadora Maria Angélica começou o voto dela logo após ela pedir vista e ela classificou o meu caso como uma aberração jurídica, uma sucessão de erros do começo ao fim. Então, acho que quem sou para falar mais alguma coisa, foi isso que aconteceu, de fato. O inquérito porco, o mistério público aceitar aquele inquérito porco e aí o resto, você já sabe como é que terminou. De acordo com a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, o reconhecimento fotográfico é ilegal e não pode ser utilizado como um único meio de prova. O modelo do processo penal, ele sempre tem que colocar a acusação em xeque. A gente sempre tem que duvidar disso. Se dá para repetir a prova, tem que se repetir sempre. O reconhecimento fotográfico, ele é ilegal por si só. Não tem previsão na lei para que se faça apenas reconhecimento fotográfico. Representando o secretário de Polícia Civil, o delegado Gilbert Stivanello informou que o reconhecimento fotográfico tem base legal e que já existem algumas diretrizes para diminuir os erros. Segundo ele, a polícia não se baseia em estereótipos, mas sim na descrição feita pela vítima. Ele se desculpou pelas prisões injustas e destacou que é preciso buscar a melhoria dessa ferramenta e não a sua extinção. Enxergamos essas falhas como falhas de procedimento, de aplicação, não como uma falha que o sistema, a previsão da existência do reconhecimento seja algo que tenha que ser abolido. Nós pensamos sim que nós temos que qualificar a realização desse procedimento. Não vamos pensar com viés de que a polícia faça escolhas em torno de estereótipos, não. O reconhecimento fotográfico, ele deve se dar em torno da descrição que a vítima traga. A vítima apresenta uma descrição do perfil do agressor. Nós juntamos a outros dados. Nós temos que sempre encontrar um bom meio termo. O deputado Valdeque Carneiro ressaltou que essas injustiças revelam indicadores preocupantes e se baseiam em três categorias, na criminalização da pobreza, no racismo institucional e no terrorismo de Estado. Ele também destacou a importância do diálogo com o Poder Judiciário e sugeriu uma próxima audiência com o presidente do Tribunal de Justiça. Quando nós falamos do racismo institucional, nós fazemos menção a essa característica na formação da sociedade brasileira, profundamente marcada pela escravatura. Quando a gente fala de terrorismo de Estado, a gente está falando de uma outra marca sensível na nossa formação enquanto nação, Mônica, que é a formação de um Estado autoritário. Nós temos larga tradição de um Estado autoritário. E a criminalização da pobreza nos remete a uma outra marca estruturante da sociedade brasileira, que é a desigualdade. A ideia de que, por serem pobres, são também aprioristicamente suspeitos. Eu acho, Dani, que a gente deveria, que a nossa comissão deveria pedir uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça, com o presidente Henrique Figueira. Acho que seria muito importante que o Poder Judiciário, que, salvo engano, de minha parte, não está presente hoje nessa audiência pública, e é uma parte importante, é uma instância importante desse fenômeno que estamos discutindo aqui, deve ser mobilizada, mais mobilizada, seria muito importante que o próprio Poder Judiciário ele promovesse uma audiência pública sobre o tema.